E tô já cansado de esperar 20 coleguinhas na frente dele, isso porque cheguei uma hora adiantada. E aí, meninas, acabei de chegar em casa, tô passando pelo meu corredor escuro. Gente, acabei de chegar em casa, fui levar o teu Lucas no pediatra, filmei um pouquinho pra vocês. Gente, meu Deus do céu, a consulta era 10 horas, eu saí de casa 9 horas e eu fui número 14. E eu vou dizer pra você que até que foi um número bom, sabe? Tanto de gente que tá lá e tanto de gente que chegou lá depois, que eu vou falar uma coisa. Ai, gente, ó, cheguei aqui, acabei de receber a caixinha, tá? É da Hiroshima, esse mês, gente, eu sempre gosto de pedir alguma coisinha pra mim, um vestido, alguma coisinha pra casa. Mas esse mês eu optei a não pedir, tá, gente? Tô com as coisinhas pra fazer, eu preferi o dinheiro, tá? Pra quem tem curiosidade, gente, a Hiroshima é 20%, tá? É, naquilo que você vende, tá? Se você vendeu 100 reais, 20 reais. Se você vendeu 200 reais, 40 reais. E aí vai, tá bom, gente? Aí eu vou abrir aqui, eu vendi, gente, esse mês, 3 vestidos, tá? E um brinquedinho lá, se não me engano. Foi só isso que eu vendi, tá? E optei em pegar o dinheiro, esse mês eu não peguei nada pra mim, tá bom? Vou tentar mostrar pra vocês, não vou abrir a embalagem, tá, gente? Porque depois eu não consigo colocar direito, gente. Minhas clientes são benças, se eu abrir, não reclamam. Mas, realmente, depois fica difícil eu colocar de novo na sacolinha. Eu não consigo. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos assim e aí coloco a foto de qual vestido é, tá bom? Mas dá pelo menos pra vocês verem o tecido, a cor do tecido. Tem meninos perguntando, Mara, você não tá vendendo? Continua vendendo. Só que não como antes, tá bom? Então, assim, eu vendo quando eu consigo com alguém pra comprar, tá? Cliente. Tipo, esse mês mesmo, tô abrindo aqui. Esse mês mesmo eu vendi roupa e não consegui vender o utilidade do lar, que é da Mais Amigos. Aí, mês que vem, não sei se eu vou mandar pedido. E aí vai, tá? Mas eu não deixei de gravar, não deixei de vender, não. Continuo vendendo, tá? Então, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o que veio. Então, gente, ó, aqui tá a caixinha, acabei de abrir, ó. Acabei de abrir, ela veio bem pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha a minha caixinha. E aí logo aqui veio a... Vendeu, ganhou, né? Faça um pedido no catálogo acima de 500 reais e ganha um lindo vestido. Olha. Tem mês, gente, que eu consigo até vender 500 reais, tá? Ganha um lindo vestido. Da moda, mas tem mês que... Esse aqui mesmo, esse mês aqui, eu vendi... Esses três vestidos, gente, eu vendi 296, ó. Tá vendo? 296. E minha comissão foi, ó, 59,20, tá? 24. Eu optei por pegar o dinheiro esse mês. Ó. Esse é um vestido lindo, gente, longo, meu Deus. E já olhei aqui, gente, e já vi que o tecido, ele é maravilhoso, tá? Deixa eu tentar ver aqui. Tá vendo? Eu abro assim, mas depois eu não consigo colocar direito. Ó. Deixa eu segurar aqui o tecido pra vocês verem. Ele é, gente... Ó. Não é transparente, não, tá? Deixa eu ver. Olhando assim, não parece transparente, tá? Foi uma irmã da igreja que comprei. Aqui foi três irmãs da igreja, no caso. Esse, gente, ele é em malha crepe, tá? Malha crepe. Esse aqui. Não, esse não é malha crepe, não. Pera aí um pouquinho. Malha crepe, elanca, é esse mesmo, malha crepe. Tá? Então, é uma malinha assim. Vou mostrar pra vocês, pra vocês saberem, ó. Ele é stretch. Aí aqui ele tem elástico. Vou botar fotinha aí, elástico no peito, né? No colo. Mas ele é lindo, gente. Só que eu não vou abrir por isso, tá? Depois eu não consigo embalar direito, tá? Esse aqui é tamanho G. E pelo peso da... Do pacote, gente, veio bem bonito. Assim, né? Pesado. Esse aqui é outro vestido G. Que é lindo também. Esse aqui, gente, ele é... O tecido dele é... É... Elanca, tá? Ele é elanca. Não. Esse é gesso acetinado. É. Esse aqui é gesso acetinado. Gesso acetinado. Gente, eu tô... É. Então, de cá é malha crepe, né? Já falei. E esse aqui é gesso acetinado. Tô embaralhando a cabeça de vocês. Mas ele é longo também e ele é lindo, tá? Então, o gesso acetinado, ele é um tecido molinho. E confortável e brilhosinho. Ele é meio brilhoso. Tá bem só assim mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Ó. É uma malha boa, tá, gente? Só não sei se ela vai ficar transparente. Por causa dessa parte branca aqui. Mas eu tenho vários vestidos meus, tá? Gesso acetinado. Acho que a maioria dos meus vestidos é gesso acetinado. E não é transparente. E esse aqui é o elanca. O elanca costuma vir mais transparente, tá bom? Então, tomara, né, gente? Ele é lindo, vermelho. Tomara que não venha, ó. Ele é no tamanho M. E ele também é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá? E ele é da Fabiana Carla. Tá vendo? Tá, gente? Não, é Fabiana Carla. Não é carro, não. E é isso, gente. Aqui deixa eu esconder. E aí, o Lucas não pode ver, ó. Tá vendo? Aqui é o brinquedinho. Que é a cliente com o truco, tá vendo? E ele pode. Não, filho. Você se enganou. É vestidinho. Aqui, gente, tem que... Então, se ver, já era. Acabou a minha venda. Então, é isso, gente. Ó. Então, foi esse. A minha venda. Esse mês. Daqui a pouco eu vou tomar nota, né? Eu vou colocar muito papelzinho. E vou colocar tudo na sacolinha pra entregar. Tá, gente? Então, é isso. O dia de hoje tá maravilhoso. Vamos que vamos pro vlog aí, né? Espero que vocês tenham gost... Estão gostando disso. Tinha aparecendo. Espero que vocês tenham gostado dos vlogs, gente. Tô fazendo de muito bom coração, sabe? Assim... Muito bom coração. Eu quero dizer, gente, que eu tô me esforçando. Tá bom, gente? Que você falar uma coisa pra vocês, gente. Você ser o YouTube pobre não é fácil. Pobre como, Mário? A gente ia não ter, né? Um computador. Não ter, né? Uma câmera ideal, né? E o celular capengando, tadinho. Mas é o que tá me ajudando. E ter que editar, gravar. E depois editar, salvar. Então, assim... É muito amor mesmo, gente. E não ganhar do YouTube pra isso, sabe? Que compense. Mas só o carinho de vocês. Sem hipocrisia. Eu sou uma pessoa, gente, que eu, sabe? Eu sou verdadeira. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, assim, sem hipocrisia. Eu sinto muita alegria de poder gravar. E logo depois que eu enviar, gente, tem vocês lá assistindo, comentando. Gente, é uma alegria sem tamanho, sabe? Não tem medidas. Tá bom, gente? Fique na santa parte do Senhor. Não, peraí. Fique na santa parte do Senhor. Nesse dia que você tá assistindo. Mas daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu tomar um café, gente, que eu tô morrendo. Olha, falar um pouco pra vocês. Eu acho que é por isso que eu não tô falando nem coisa com coisa. Vocês me perdoam. Eu tô com muita fome. Tô com muita fome. Eu saí daqui, gente. Não tomei café. Não tomei café. Vi esse pãozinho aqui. Vi essa manteiga. Eu saí o carinho. Dei vontade de fazer um pãozinho pra mim comer. Mas, gente, eu quis chegar uma hora adiantada. Ih, resulta... Ainda tem café aqui. Resultado que aconteceu. Cheguei lá. Tinha 13 pessoas na minha frente. E, gente, depois que eu saí de lá, ainda ficou... Gente, é, tem que pegar no ar no filtro. Mas, ai, vai ferver. Depois que eu saí de lá, gente, ainda ficou gente lá, tá? Ainda ficou gente lá. Criança lá ainda. E criança chora. E até que hoje não, gente. Até que hoje as crianças estavam calmas. Mas é a última vez que eu fui lá, criança chora, mãe xinga que tá demorando. E barulho de isso e barulho daquilo. E outra reclama que não chegou a vez. E a outra pegou a vez. Olha, gente, falando com vocês, não é fácil, não. Mas isso não é só sujo, não, tá, gente? Isso daí também eu vejo muito isso no social também. Então, a gente já fica julgando muito sujo. Isso aí, minha prima mesmo, esse dia, disse que chegou lá de manhã pra consultar no social. Plano. E disse que saiu de lá, gente, à tarde. Plano, tá? Então, assim. Em tudo daí, graças. Graças a Deus. Ui, me consultei, consultei meu filho. Já vai! Eita, chegou o guarda-roupa de Lala. Vai lá, amor. Ai, gente, chegou o guarda-roupa. Maria, chegou o Maria. Já vai! Ai, gente, chegou, chegou, chegou. Acabei de enviar outro e-mail pra ele, gente. Eles falaram que ia entregar hoje. E tá entregando hoje. Ai, que felicidade. E eu, ansiedade, já mandei e-mail. Eu sou dessas. Aí, tô. Quem é? Ainda bem que a amor chegou. Gente, quase que anoitece. Mas tá bom, chegou o tempo. Agora a amor, coitado, vai pegar a chave de fenda pra arranjar um tempinho pra ele montar. Ai, que alegria. Muito bom. E aí? Que felicidade. Tá doido hoje mesmo. Ela falou. Ai, mamãe, não aguento mais. Tô com as minhas roupas, tudo. Né, Maria? Hoje mesmo, você reclamando que não aguenta mais. Dobre a roupa. É... Foi pela quinta vez. Ela dobrou e colocou na caixa. Tirou a colcha. Tirou a colcha pra colocar no turno. Ela perdeu até paciência. Ai, eu vou botar minha colcha nova logo. Se guardar roupa nunca chega. Ai, chegou. Graças a Deus. Ai, ai, ai. Feliz. Menina, já vou pagar. Tá doido? Já vou pagar e ainda não chegou. Olha lá. Ai, gente, é da mesma marca da penteadeira. Agora que eu tô vendo. Nem aparelho. Maria! É da mesma marca da penteadeira. É da mesma marca da penteadeira. Não, meu Deus. Tá vendo? Qualquer cor de marca eu tenho. Qualquer cor de marca eu tenho. É, tá aberto. O Thiago percebeu ali que o guarda-roupa tá aberto. Faltava essa. Demora ainda chegar com defeito. Heitor, fica aqui. Olha o carro, Heitor. Glória a Deus. Ele é a seis portas. Bem parecido com o dos meninos. Só que o dela é branquinho. Heitor, Lucas. Eu tô só de... De bruxo de cueca. É cueca branca. É cueca branca, amor. Tá doido? Meu Deus é fiel. Graças a Deus. Ai, gente, fiz o óleo tudo montadinho pra ela poder arrumar as coisinhas dela. As coisinhas dela no lugar, tudo arrumadinho. Esperando eles irem pra mim descer lá embaixo. Dá uma olhadinha. Não dá pra olhar nada, né, gente? Tá tudo coberto, né? Mais ansiedade tão grande. Mas até o final de semana amo muito. Graças a Deus. Gente, o quarto não vem. Vai dar cinco horas já. Tá bem que a amor tava aqui pra atender. Claro que eu ia atender também, né, gente? Mas essas coisas assim... Ele já percebeu ali que as caixas tá rasgadas, gente. Vou mostrar pra vocês. Então, assim, pode tá arranhada. Sabe, gente? Eu acharia, assim, se vendeu pela Casa Bahia. Eu acharia que o transportador da Casa Bahia tinha que trazer. Vem pra uma loja, outra transportadora aqui atrás. Seu pai percebeu ali a caixa rasgada. Vamos olhar. Pegar a roupa cheirou. Vai montar forma. Você guardar roupa cheirou, olha lá, Maré. Essa gritada lá. Olha lá pra dentro. Olha. Crêide. Fica pra lá. Crêide. Crêide, assim. Crêide. Tudo bom, Joana? Tudo bem. E aí? Menina, nem vai se demorar. Parece que tá rasgada, né? Vamos rolar. Uhum. Olha, gente. Tá vendo, ó? Ó. Aí você... Eitor, fecha. Aí você espera, meninas, ó. Aí, ó. Rasgada aqui. Ó. Olha, amor. Já vi aqui, ó. 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 Aqui, ó. O quê? Ela tá dentro. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Muito difícil, sabe? Eu acho que é a parte de dentro, né? Eu acho que é a parte de dentro. Tá vendo? É difícil, né? Comprar... Aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha lá que rasgada que deu. Aqui é o meu pai. Oi. Obrigada, então. Só se esse mamãe, a mãe tá de short. Sai, tá? Sai, mulher. Tá de short. Sai. Sai, sai. Eu sabia, irmão? Eu podia ir lá. Não sobe bem. Tipo que veio pegando em outra coisa. Aqui também, vem com buraco Não sei se transpassou Pra madeira Essas partes aqui Eu acho que é as portas Essa aqui Eu acho que é a parte do chão Tá vendo? Acho que é a parte do chão e do teto Não é não? É porta? Toma ali que é a parte de dentro Que aí fica Para, Etono, não rasga não Minha mão tá tirando Pra dar uma olhada É o que, pai? É do randão A mãe entende Porque trabalham muito os homens Como montador Você acha o que, amor? Você acha que a parte de dentro é, né? É a parte de dentro ou de fora? Essa parte é de fora Essa é a de fora Eu acho que é os lados Porque a de que, ó A de dentro, tá vendo? Não é branco, ó Olha lá Tá vendo? Então essa aqui é a parte de fora Tomara que é só essa linha, né? Que vem com defeito, né? Assim Arranhado Então você tá vendo, pai? Não quebra Não sube Para o lado Não se vai uma pele A mão falou que só veio que essa No caso, defeitinhos, né? Vem ranhado aqui Ranhado aqui Ranhado aqui Isso, pai Vem com ranhado aqui, ó A gente vai ver se a gente consegue Colocar ele pro lado canto, né? Da parede Que não dá pra ver Ah, agora vai levar cinco meses pra vir Ah, meninas Deixa eu baixar aqui Meu Deus Pronto Aí, meninas A gente já colocou o guarda-roupa pra cima Eu e a mão, aliás Mais ele do que eu, né, gente? Ele tá me zoando A gente quase morri pra subir com o guarda-roupa Essa escada aqui, ó Mas a gente já colocou aqui Essa aqui eu acho que é a parte das portas, né? Não sei, gente, né? Essa aqui E essa aqui, né? São os dois, são o guarda-roupa Gente, minha planta tá muito linda, né? Não tá bonita, meninas? Tá linda, meninas Mas vamos lá Aí Minha planta Aí, gente, ó Aqui, ó Maria Eu coloquei a penteadeira onde ela vai ficar, tá, gente? Ela vai ficar naquela parede ali A mesma parede da cama Tá bom? Aí eu coloquei a penteadeira lá E aqui vai ser montado o guarda-roupa Tá? A gente vai colocar ele aqui Eu acho que ele vai vir, gente Mais ou menos até aqui, ó Até aqui Daqui pra lá, tá? Que essa parede aqui, gente É mais escondida Eu achei melhor colocar a penteadeira lá Porque a penteadeira ali Vai ficar mais Né? Mais amostra, né? Ó, você vê que é o corredor Daqui pra lá, tá vendo? Ó, penteadeira Logo de frente E é isso, gente Ai, parece mentira que chegou E esse negócio verde ainda tá aqui, tá, gente? Vai sair daqui Agora o amor montando o guarda-roupa Ele vai fazer os pedacinhos que ficou Deixa eu mostrar pra vocês Tem muitas meninas novas chegando Então, gente, ó Embaixo desse Ó, tá vendo? Tem um branco, ó Tá vendo? Aí é rosa Cinza Cinza mais fraqueza Cinza mais forte E o branco Só que aqui Essa parte aqui, tá vendo? Ó, manchou Tá vendo aqui Lá em cima E a mão é muito perfeccionista Aí vai fazer de novo Vai passar branco de novo Tá bom? E é isso Ó, gente Mas que a planta tá linda aqui Gostou de ficar aqui, ó Olha aí Ó, gostou de ficar aqui Mas ela também gostou dela aqui Olha que linda Não tira, rapá Vamos colocar uma brusa, vão? E é isso, gente Então, espero nesse vlog ainda Mostrar vocês o guarda-roupa montado Vitória Vitória Deus é fiel Tá, gente? Mas, se eu não conseguir Vocês verem no próximo vídeo, tá? Daqui a pouco eu tô voltando Meninas, ainda não anoiteceu, gente Eu vou lá no... Aproveitar que não aconteceu Eu vou lá no mato Pegar a minha alfavaca Porque, gente Não tem aquele pernilzinho Que eu comprei nas compras Então, gente Eu vou fazer ele hoje Acebolado Então, quero colocar alfavaca Então, eu vou lá no mato Pra quem não sabe Alfavaca, gente É uma... Um temperinho, né? Que eu costumo Socar no alho E colocar no tempero Tá bom? Vão lá no mato comigo Vambora, galera Ó, gente É alfavaca isso aqui Tá vendo? Eu tô aqui, Eitor Lucas Aqui é a sementinha Tá vendo? E... Esse dia eu peguei Que era mato Mas não, gente É alfavaca Aí vocês Pode usar, gente A indicação da... Tô aqui, gente Limpando o pernil Ela veio com essa capa De gordura aqui Tá vendo? É gordurinha mesmo Aí eu tirei um pedaço Dessa gordura Que é o toicinho Tirei um pedaço Coloquei no feijão Que eu tô cozinhando agora E essa aqui, gente Eu vou tentar fritar ela Na frigideira Pra fazer banha Tá bom? Pra cozinhar E, gente Um pedaço tão bonito Olha Aí agora, gente Eu vou picar bem fininho Aqui ainda tem mais um pouquinho Então eu vou tirar isso aqui Eu quero ela sem gordura Aí eu vou picar agora Bem fininho E já vou fazer o tempero Aqui, gente Tô cozinhando feijão Um pedaço da banha E lá dentro Deixa eu pegar aqui Lá dentro Tem um pedaço de linguiça Gente, essa linguiça aqui É maravilhosa Linguiça artesanal Que é feita lá Na cidade da minha avó Minha tia veio buscar a minha avó Trouxe um pedacinho pra mim Isso aqui é a alfavaca Que eu também coloco pra cozinhar Mara, tem tempero nesse feijão? Não, gente Não O tempero eu vou fazer daqui a pouco Eu vou cozinhar ele E daqui a pouco Eu já vou fazer aquele, sabe? Aquele tempero mesmo potente De alho, né? E aí eu jogo aqui dentro Gente, fica muito bom Fica muito bom É, amor O que é isso, gente? Batendo o bumbum do neném É o neném só tapum Misericórdia Gente, é cada vídeo De tá? Pum de talco Sai pum de talco? É, pum de caldo de bebê Aqui, gente, já tapum Ó A todo vapor Mais uma missão Lá tá ele Gente, eu acho que não vai dar Pra mostrar pra vocês O outro roupa pronto Nem sei se o Thiago Vai conseguir montar ele Todo hoje, tá? Mas Isso aí começou A montagem Não é bancada não, filho É penteadeira E tô, vem Vem, tô Vem Fica aí que você vai atrapalhar papai Vem, Thiago A gente colocou essa luminária aqui, ó Que é aquele farol Que eu uso em cima da minha pia, né, gente? Farol com o nome Refletor É E aí, por enquanto Tá montando as coisas Aqui no quarto Ah, eu Nem coloquei mais lá em cima Porque a mão tá precisando A lâmpada aqui A gente ainda vai trocar a lâmpada E lá tá um pai, gente Um pai Um pai bem esforçado, gente Olha lá Um pai bem sofrido Ela merece Sua princesa merece Ih, malhaça E calor Ela nem aqui Ah, tá dormindo Tá lá dormindo Nem ir com nada Hoje acordou cedinho, gente Tá ensaiando a coreografia Pra sexta-feira Tá aqui nesse escuro aqui, gente Dormindo E Tá cansada E é isso, gente Aí Se der Vou mostrar pra vocês o resultado Se não Eu fico pro próximo vlog, tá? Mas eu vou correr Pra mostrar pra vocês Minha jantinha Falei com vocês Que eu ouvi esse vídeo Foi no No canal Clariana, gente No canal de Dona Rúbia Eu gosto muito do canal dela, gente Dou altas risadas Hoje mesmo Quase que eu fiz xixi na calça Tanto que eu ri com Dona Rúbia Esse carrezinho Vai ficar Esse carré, meus amores Vai ficar uma delícia Ceboladinho Olha Não é carré, não, gente É pernil Mas é assim que ela fala Dona Rúbia É muito engraçado Gente, então Eu vou temperar aqui Já vou deixar temperado Vou deixar o feijão cozinhar E vou depois O feijão cozinhar Ele eu vou fazer fritinho Mas eu vou colocar Bastante água Pra ele não ficar cru Gente, carne de porco Não é bom cru, não Então, assim Vou fritando aos poucos, né E acrescentando a água Vai secando Eu vou fritando E vou fazer também Com a própria gordurinha dele Tá, gente? Então é isso Um pouco eu volto Vou mostrar meu papá a vocês Olha, meninas Como é que já tá Olha Falta as portas Gavetas Gente, que costas Que esse homem tá levando Tadinho Ele falou que o próximo Move Vai ter que ser com a Parafusadeira Olha só Mais, gente Tá Olha, falta as costas, né Falta a gaveta A porta Falta pouco, né, amor? Pouquinho, né? Ai, ai É isso, gente Você é nosso herói Ele é meu herói Príncipe encantado Ele é meu cowboy Meu namorado Então, meninas Tá pronto Meu feijãozinho Gente Que feijão Meu Deus do céu Aqui tem, né Um pedacinho Daquela gordurinha Que porra Oi, meu amor Eu quero Daqui a pouco Mais vai te ver Olha, gente Tá bom Iago, não pode ver A música do mundo Ih, gente O feijão tá uma delícia Tá? Agora eu vou mostrar Para vocês o arroz Ó, meninas Ó, o arroz Tá vendo? Bem soltinho Tá difícil, gente Tô fazendo almoço Janta Cuidando de criança Então, Lucas Hoje, vocês viram aí Foi no pediatra Vocês viram no vídeo anterior Sei lá Nem sei, gente Esse vídeo vai dar para eu ir todo Mas, é a noite que ele foi no pediatra De dia, né Então, gente Tá com muito sono Chorando toda hora Ainda tá ajudando o mozão lá, gente Ainda montando o guarda-roupa da Maria Então, só Jesus Então, gente Arrozinho fresquinho Aqui, gente Ó, tem a couve Mara que couve grossa Gente, eu gosto assim, tá? Eu gosto da couve bem assim, grosseira Pedaço bem grosso Pedaço bem grande, tá? E outra coisa Eu também não refogo muito a couve Eu soco o alho, né? Quando tá aquela fritadinha Eu jogo ela Coloquei um pouquinho de ar de sal E tá pronto, gente Então, a couvezinha E aqui, gente Ó, ficou O meu pernil Agora, gente Coloquei na panela de pressão, tá? Porque se eu não colocar A moacha que tá crua E ele tem Gente, ele tem maior preconceito Assim, pelo lado bom, né, gente? De carne de porco, né? Então, assim Ele foi criado sem comer carne de porco E hoje em dia ele come Mas tem que ser bem assadinho Na panela de pressão Ele não gosta de carne de porco frita Né? E eu também gosto, gente Assim também é assadinho, tá? E aí, gente Como eu falei com vocês Vi dando a roupa e fazendo Fiz também, recriei Mas, ó Coloquei azeitona Coloquei pimentão Que eu acho que dá um gostinho Super gostoso Tira aquele gosto de porco, sabe? E assim Muito bom Agora eu vou montar o pratinho E vou mostrar pra vocês Como ficou Nossa Nossa jantinha de hoje Então, meninas A iluminação não tá ajudando muito Mas tá pronto o pratinho, gente Ó Pernil, tá? Uma delícia Couvezinha Arroz E feijão Gente, tudo feitinho agora Tudo fresquinho E aí, gente Nesse meio tempo que eu fiz Suquinho de goiaba Tá? Nesse copo de chope, gente Mas esse copo aqui, ó Eu comprei pra gente tomar café A gente toma café A gente toma água A gente toma suco Então Você sabe, né, gente Que a gente é evangélica A gente não toma, né? Bebida alcoólica Mas eu amei A caneca e comprei E eu acho que já tenho aqui Uns Meu Deus Começo do ano que eu comprei E, gente, olha Suco bem geladinho De goiaba Meu pai do céu Tá, gente? Agora vamos despedir de vocês O guarda-roupa, vocês viram aí Tá naquele jeito lá Tiago, agora falta botar as portas E, gente, essa comida aqui é de mariar Porque eu não tenho hora ainda pra jantar Agora eu vou lá pro quarto Terminar lá o guarda-roupa Já dei jantar as crianças Aliás, eu vou colocar aí Tô Lucas pra dormir E vou pra lá ajudar o Tiago Terminar com o guarda-roupa Tá bom? E no próximo vlog vocês vão ver Tá o tour pelo quarto de mariar já O guarda-roupa já arrumado Ela disse que hoje ainda Ela vai arrumar tudo Então Próximo vlog vocês vão ver Como vai ficar o quartinho dela Tá bom, gente? Fica na santa parte do Senhor Até o próximo vídeo Muito obrigada, gente Por vocês que estão chegando aqui agora Seja bem-vinda Vocês que estão sempre aqui Amam vocês Todos vocês, tá? Fica na santa parte do Senhor Que na tua casa Nunca falta, meninas O pão de cada dia E a saúde E muito menos Deus, né? Porque tendo Deus na tua casa Vocês podem ter certeza Que nada falta, tá? Sempre que tem, né? Se não tem a carne, né? Vai ter outro Se não tem a carne vermelha Tem um porco, né, gente? Carne de porco Vai ter o ovinho Vai ter a salsicha Vai ter a linguiça Mas sabe, gente Que nunca vai O Senhor vai deixar Faltar nada na tua casa Tá bom? Então tchau, gente Até o próximo vlog Fica na santa parte do Senhor Fica na santa parte do Senhor Fica na santa parte do Senhor